Pra bem, é afiro, compre bem Preparamos uma seleção especial de suínos para você aproveitar muito no compre bem Só as melhores carnes suínas em oferta, vem aproveitar, confira Besteca suína congelada fatiada, 13,90 kg Pustela suína resfriada, 16,90 kg Copa lombo suínos resfriado, 17,90 kg Filé mignon suíno resfriado sadia, 1 kg, 18,90 Patinho suíno resfriado, 21,90 kg Peça já o seu cartão de crédito compre bem e aproveite todas as facilidades Aproveite e parcele suas compras em até 3 vezes sem juros para alimentos E 12 vezes sem juros para eletro e bazar Acesse hoje mesmo o site comprebem.com.br Ou mande um SMS com a palavra cartão para o número 29609 E peça o seu cartão de crédito compre bem Tá esperando o que? Venha conferir toda a nossa qualidade e variedades Ofertas válidas até 16 de outubro Aproveite! Preparamos uma seleção especial de suínos para você aproveitar muito no compre bem São as melhores carnes suínas em oferta Venha aproveitar, confira! Esteca suína congelada fatiada, 13,90 kg Para uma suína resfriada, 13,90 kg Para o palombo suíno resfriado, 17,90 kg Filé mignon suíno resfriado sadia, 1 kg, 18,90 Patinho suíno resfriado, 21,90 kg Peça já o seu cartão de crédito compre bem e aproveite todas as facilidades Aproveite e parcelhe suas compras em até 3x sem juros para alimentos E 12x sem juros para eletro e bazar Acesse hoje mesmo o site compre bem.com.br Ou mande um SMS com a palavra cartão para o número 29609 E peça o seu cartão de crédito compre bem Tá esperando o que? Venha conferir toda a nossa qualidade e variedades Ofertas válidas até 16 de outubro Aproveite! Supermercados compre bem para você Lugar de compra bem é aqui no compre bem Preparamos uma seleção especial de suínos para você aproveitar muito no compre bem Só as melhores carnes suínas em oferta Vem aproveitar, confira! Bisteca suína congelada fatiada, 13,90 kg Costela suína resfriada, 16,90 kg Copa lombo suínos resfriado, 17,90 kg Filé mignon suíno resfriado sadia, 1 kg, 18,90 kg Bate um suíno resfriado, 21,90 kg Peça já o seu cartão de crédito compre bem e aproveite todas as facilidades Aproveite e parcelhe suas compras em até 3x sem juros para alimentos E 12 vezes sem juros para eletro e bazar Acesse hoje mesmo o site compre bem.com.br Ou mande um SMS com a palavra cartão para o número 29609 E peça o seu cartão de crédito compre bem Tá esperando o que? Venha conferir toda a nossa qualidade e variedades Ofertas válidas até 16 de outubro Aproveite! Supermercados com o primeiro para você